Bom, galerinha, hoje aqui nós vamos mexer nos paralãs, nas peças soltas, já depenando tudo aqui. Pra quem não viu o vídeo anterior aí, o Flavinho fez essa peça aqui, olha só pra você ver. Olha só o coton dessa peça. Calma que o foco é nas peças hoje, hein? O Flavinho arrancou tudo, cara. Aqui tava podio. Pra quem não viu o vídeo anterior disso aqui, olha só pra você ver como é que ficou. Deixa eu abrir aqui, pera aí. Acho que dá pra ver aí, né, galera? Abre aí, olha lá. Tá vendo? Tudo feito, galera. Tudo feito. Ele vai fazer aqui também, até recortou aqui. Bota a espodinha aí, já era. O foco é o seguinte, nós vamos mexer na tampa, tampa traseira, capu. Capu não tem nada, não. A única coisa que a gente vai focar mesmo hoje aqui nesse vídeo é aqui, os paralama. Esse aqui até que não tem solda, não. Tem uma soldinha aqui, tá vendo? Eu acho que deve ter alguma coisa por aqui também. Certo? Então, vamos lá pro vídeo. Daqui a pouquinho nós voltamos aí, nós falamos mais algumas coisas. Vou deixar aqui na timelapse aí, você vê o Luca colocando aí os paralama. Pensa numa espécie difícil de fazer. Que é arrumar lugar, né? Carvalete pra ela. E aí E aí E aí E aí Bom, galera. Os cavaletes Tá tudo apoiado agora, amarrado com arame. E aqui é o seguinte, a gente vai só é preparar ele, né? Mas antes eu vou fazer uma solda com ele. Quer ver? Cadê? Esse aqui tem? Esse aqui tem, ó. Fazer uma soldinha aqui. Outra aqui. Aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Uns trincadinhos que tem. Aqui. Acho que aqui tem um também. De cá também tem um pontinho de solda. O capu não tem, não. O capu, cara, tá zero. O capu, zero. Coloquei aqui mesmo só pra ficar fixo. Aí o que nós fizemos aqui, ó? Coloquei o parafuso ali, ó. Marrei com arame. Pra ficar firme, ó. Agora aqui não cai, não. E já era. Então agora aqui é o seguinte. Vou esmerilar. Passar as chadeiras aqui, ó. Uns cantinhos. Chadeira nos cantinhos. E soldar. Aqui nós vamos usar a mig. Da Smart Air. E vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá. A Christmas song, this is not, a Christmas, this is not, a Christmas, this is not, a Christmas, this is not, a Christmas song. My neighbors come in to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month cause they want presents in sight. This year ran, me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not, a Christmas, this is not, a Christmas song. This is not, a Christmas, this is not, a Christmas song. This is not, a Christmas, this is not, a Christmas song. This is not, a Christmas, this is not, a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep later. É galera, eu acho que é isso aí. Se eu ver que tem mais algum pontinho de solda, eu faço. Passar a lixadeira aqui agora, já começar a preparar esse trem, né? É não? Esses cantinhos sempre quebram, né galera? Por enquanto tá bom. Certo, então, passar a lixadeira. E tem algumas peças que eu vou ter que remover todas. Algumas peças eu vou ter que remover todas. Tem uma que tá trincada, acho que é essa aqui, ó. Essa aqui tá trincada, tem uma trincada aqui, ó. É aqui, ó, já até rebati aqui, ó. Tava amassado aqui, ó. Tem um trincado aqui, então, quando tá trincado, acho que não dá pra ver. Aqui tá trincado, não sei se dá pra vocês verem aí. É igual quando trinca para-choque. Tem que remover tudo, até no final do trincado. Você não pode dar massa em cima do trincado, senão volta tudo de novo. Essa tampa aqui eu achei que ela tava boa, mas eu vou ter que dar um talentinho nela. Ela tem uns amassadinhos, mas não compensa remover ela toda, não. Vou ver também. De repente eu removo. É, eu sou assim. Eu só defino o que eu vou fazer no caso, depois que eu vou começar. Você começa, você muda todo o projeto, não é? Ou eu tô enganado? Então é isso aí, vamos lá então. E aí, Flavinho? E aí? Fazendo bagunça aí? É. Você fez uma chapinha ali, foi? Fizou um remédio aí. Os caras gostaram lá, quando viram os stories lá daqui, ó. É, essa aí eu comprei, né? Ó. Aqui também, né? Também ficou bom. Também, aqui ficou bom também, hein? Tinha um podrinho aqui, galera. Nem sabe, cadê a venda da solda? Foi aqui sim, né? Foi. Um pedaço aí dentro, eu acho. Tu não pôde? Não pôde. Cadê? Esse aqui é aluno lá do Metal Shake. Mas também, né? Com a máquina dessa aí, com essa solda aí, fica fácil, né? Essa máquina aí facilita. Top demais, né? Ó. E ali você vai arrancar pra poder fazer lá na sua casa? Levar pra casa pra fazer o pedaço? Vou mostrar aqui. Ele vai arrancar aqui, galera. Vai cortar aqui. Fazer esse pedaço lá no atelier dele. No atelier dele. Lá na casa dele. Porque a mulher dele briga com ele. Aí ele fica lá no fundo lá. Aí pra não ficar lá sozinho. Isso aí dos cachorros. Ele fica divertindo lá com esses trens podres aqui, ó. Aí corta aqui. Depois ele vem e solda. Eu não vou mexer nessa lateral aqui. Porque eu vou esperar ele soldar aqui primeiro. Que deve dar algum belzinho. Queimar aqui. Mas é isso aí. É, galera. Enquanto o Flavinho vai acabando ali. Tem umas carrinhas aqui. É meio que quase geral pra fazer. Tem uns retoquinhos aqui, ó. Retoquinhos da Toro. Pequenos fôneis, né? Tô falando igual o povo agora lá da Tony Mac. Lá, o João do Gui lá. Tem aqui também. Mas vai invernizar a peça inteira. Só um retoque, né? Invernizar a peça inteira. Precisa nem arrancar a lanterna. Essa parte de cima aqui também. Tem que arrancar. De cá tem que fazer alguma coisa, será? Não tem, não. Golzinho aqui é capu. Cadê o capu dele? Acho que o Arnaldo tá pintando ele lá. Você tá pintando esse capu aqui? Tá pintando esse capu? O Arnaldo tá pintando o capu ali. Isso aqui é do Flavinha. Carrinho velho do Flavio. Solda demais pra fazer nele, né? O Zeneiro vai recuperar isso aqui, ó. É onde o rato entra aqui pra dormir. O menino dele fica ali dentro. E tem mais uns aqui. Uns retoquinhos pra fazer ali. Os carrinhos pequenos. Acertando a cor, hein? Alongando aí fica top. O Arnaldo, deixa eu ver o que o Arnaldo tá pintando aqui. Aí é o capu. Esse aqui é o capu do Gol. Capuzinho do Gol. Galera, chama meu WhatsApp aí, ó. Na descrição que tem esse plástico aqui pra vender, ó. Tá chegando pra nós aí. Eu já vou cadastrar. Chegou, já vou vender de boa. Beleza? Então, vamos lá então voltar pro Fusca. Opa. Paga, treino. Vou botar ali pro Fusca. CZ lá. Esse aqui... Esse aqui vai fazer o que, Arnaldo? Lateral? É, dois palestros. Lateral? Lateral. Porta do lado de cá. Porta do lado de cá. Qual delas? Trazer ali embaixo. E a lateralzinha? Aqui. Lateral sai no polimento. É, aqui a maçã. É, esse aqui já tem um trampinho bom. Aqui eu tava fazendo aniversário. E o Golzinho... O Golzinho do Tony também tá aqui, ó. Esse aqui é os carros fixos, né? Esses três aqui, galera, eu vou fazer muito vídeo deles, ó. Aí eu tiro pelo menos um ou dois no mês aí, ou três, pra fazer algum vídeo. Ou algum carrinho que seja interessante, né? Aí eu faço aqui com... Quem não viu o vídeo, clica na descrição aí. Ou volta os vídeos no canal aí que tá... Tem esse vídeo aí fazendo. Aliás, dá pra fazer ele de todo jeito, né? Por quanto é feito aí. O Atlântico Flavinho tá sofrendo aqui, meu Deus do céu. Não toma pinga. O cara que não toma pinga dá nisso, ó. E não transa, né? Olha só a cara de quem não transa. Vai pra mim. É porque o filho tá fazendo, né? É, galera, tem que arrancar mesmo, tá vendo, ó. Vem pro... E pior que não... Que não caiu brilho, não, ó. Tá vendo? Mas mesmo assim eu vou arrancar ela, porque eu não sei como é que tá aí de baixo, né? Ó aqui pra você ver, ó. Na lixadeira... O cara só passou a lixadeira, não desbastou e aplicou massa. Então tem que arrancar esse material aí. Mas cinza... Ela tem cara de massa rata. Não, cara, você vai comprar um bão sem essa massa rata aqui. Se liga só, galera. O cara não desbastou. Tem uma, duas, três, quatro camadas de tinta. Aplicou massa plástica. Esse aqui é massa plástica. E o brilho tá bacana, ó. Tá vendo? O brilho tá beleza. Aí eu te falo. Que mistério que é isso? O cara atrapou todo errado. E mesmo assim a pintura ficou boa. O cara atrapou todo. 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 Isso, né? Com o tipo de efeito. Mas aqui, galera. Já é massa plástica, ó. O disco interface com a lixa 80 não conseguiu arrancar. Tive que botar a lixadeira agora aqui, ó. E mesmo assim, cara. E tem um excesso de massa aqui, ó. Desnecessário, tá ligado? É tipo assim. Não precisava de colocar esse tanto de massa. Se você reéguar aqui, ó. A régua deixa só por dentro de onde é que tá os amassados, né? Mais fundo. E depois você vem com outra corrigindo por cima. Já planando. Porque o paralama tá bom. Ele só tá com excesso de massa, né? E massa plástica ainda. Então, vamos lá corrigir. Arrancar tudo. Tem que ser com ali, ó. Bicho sabe ter fogo nessa massa aí. Vamos lá, então. Olha só, galera. Tem uma massa mais acinzentada lá no fundo, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó. Olha lá, ó. Você vê que tem duas aqui, ó. Essa aqui, eu acho que é aquelas que... De... De colar mármore, tá ligado? Ela é bem mais dura, ó. E essa aqui é dura, mas essa aqui é bem mais dura ainda. Então... Isso aí. Sofrimento nosso aí. Galera, eu tive que comprar um novo, ó. Tem que ver, eu não tava dando mais, não. Tá filmando? Tá. Tchau. Tchau. Galera, tá aí, então. Filezão, rebatidão. Você vê que o paralômetro tá bom. Rimou, né? É... Era só rebater e dar uma massinha com a régua aí. Aqui, ó. Chama aqui, assim, ó. Dá uma reguada pra cá. E depois estica a massa pra cá, assim, cruzando. Lixa, galera. Tacão aqui, ó. Tacão flexível. Tá vendo? Liga só aqui, ó. Olha lá. A põe é certinha, assim. Pra lixar aqui, ó. Vamos lá que eu vou explicar pra vocês aí como é que lixa com esse taco aqui. Zerou? Quem vai aplicar a massa aqui? Não, eu vou aplicar. O pedão tá ali já agarrado no corpo. Vamos lá, então. Tchau. 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 Tchau.